Eu sou Ricardo Navais, represento aqui a Rotas e Raízes, empresa sediada no Conselho de Sabogal. Fazemos turismo na Tereza, caminhadas, observação de fauna e flores e organizamos programas no Val do Coa. O CRO situa-se então no Conselho de Sabogal, portanto mais propriamente na Rapala do Coa. Trata-se uma unidade de quatro estrelas, temos trinta quartos, quatro deles serão suítes. E por isso temos então logo ao lado, portanto, também as termas do CRO. Olá, bem-vindos à Casa Vila Maior. A Maria Cândida é a anfitrié. E na Casa Vila Maior vocês são recebidos em ambiente familiar, proximidade. Apresentamos produtos confeccionados em casa. A Maria Cândida é a minha mãe e são sempre recebidos em ambiente familiar, proximidade. Temos quatro unidades de alojamento. Aqui podemos ir buscar aquele sabão de que mais, juntos somos mais fortes. Portanto, e traz-nos aqui, abre-nos aqui um leque de oportunidades. Trabalhar em rede cada vez tem um peso mais importante e criar relações entre empresários e operadores locais e externos que conseguimos promover melhor o território e atrair mais visitantes para visitarem Valdecoa e todo o projeto. O trabalho em rede traz sempre benefícios, traz sempre mais valias, especialmente em zonas como esta, que é uma zona que está, enfim, botada ou abandona há muitos anos, muito desertificada. Portanto, o trabalho em rede traz sempre uma mais-valia e a rede com a selvagem tem trazido mais pessoas à Vila Maior, mais pessoas à Casa Vila Maior. E tem trazido mais movimento e obviamente que isso é bom. Que às vezes sozinhas não conseguimos dar resposta, mas em conjunto devemos dar resposta a vários operadores e vários programas. O convite que fazemos é, portanto, sair do contexto do dia-a-dia, portanto, estamos inseridos num espaço natural da excelência e que, então, que nos venham visitar. Tem história, tem natureza, tem um património vasto e paisagens lindas desde a nascente do Coa até a Voscoa, diferenciadora de outros territórios. Venham conhecer Vila Maior e estar em família connosco. Acho que essa é a mensagem. É a mensagem que tentamos passar. Que as pessoas acho que fazem muito bem em vir conhecer. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto